Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde aos amigos de casa, uma quinta-feira muito movimentada. Um abraço aos nossos amigos ali na edição, que coloca esse hino mais bonito do Brasil, do Cruzeiro. Um grande abraço a todos. Valberto, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante da zona norte ali da capital. A nossa repórter Isabela Lopes esteve lá e flagrou a interdição da Avenida Maranhão. Um trecho da Avenida Maranhão foi interditado na manhã desta quinta-feira. Como a gente vem tratando nos últimos dias, muita chuva, o Rio Parnaíba elevou muito o seu volume. Nós trouxemos hoje pela manhã, o Ministério do Desenvolvimento Regional decretou ontem situação de emergência aqui na capital, reconheceu a situação de emergência de Teresina e hoje pela manhã a Avenida Maranhão teve um trecho interditado. Então muito cuidado quem trafegar ali pela região, como estamos vendo aí as fotos. O avanço do Rio Parnaíba e a cheia do Rio Parnaíba ocasionou um rompimento de parte da Avenida Maranhão, ali na região central da capital e por isso a Secretaria de Defesa Civil de Teresina interditando um trecho da Maranhão. Então muita atenção a todos que circulam ali pela região. Como estamos vendo aí, parte da calçada cedeu por causa do avanço do Rio e por isso a interdição ocorrendo. Essa área aí, Valberto, fica pertinho ali do centro administrativo, aquela região ali próximo ao centro administrativo, após a ponte que liga Teresina-Timon. Então muita atenção a todos que passam pela região. A gente tem algumas pessoas que fazem caminhada, corrida ali pela zona norte, centro-norte ali da capital. Então muita atenção a todos. De acordo com a Secretaria de Defesa Civil, tem uma galeria que passa por baixo ali, que leva as águas da região central para o Rio. E essa galeria, com a correnteza do Rio, está provocando a erosão e por isso um trecho rompido ali da região da Maranhão. Então muita atenção a todos que passam pela região. Quem quiser ter mais informações, acompanhar as fotos e os registros da nossa repórter Isabela Lopes, portaldia.com, para você ver todos os detalhes, essa informação importante que chegou agora pela manhã. Isabela Lopes, filha da Dona Ju. Um abraço, Isabela. Grande abraço para ela, competentíssima repórter do Portal Dia. Outra informação importante, Valbert, nós estamos no mês de janeiro e naturalmente o que ocorre no mês de janeiro? Volta às aulas. Compra de material escolar, aquela listinha extensa. O senhor ainda não tem que comprar aquela dezena de livros, aqueles milhares de reais gastos na educação dos filhos. E nós trouxemos aqui um material muito importante do PROCON, do Ministério Público Estadual, que fez uma pesquisa em loco, Valbert, em todas as lojas, papelarias do setor, que cuidam, que vendem material nesta área. E aqui nós colocamos na íntegra ali, no Portal Dia, essa lista. Quem quiser acompanhar e fazer um balanço para escolher a melhor loja para adquirir o material escolar para o seu filho, está aí na íntegra e a diferença, Valbert, é absurda entre uma loja e outra. Para você ter ideia, caneta BIC, um material simples, tem loja vendendo o produto com quase 300% de preço a mais do que outras. Então, vale a atenção àquele pai, àquela mãe, que vai adquirir o material escolar para o seu filho nesse início de ano. Quem pesquisa, economiza. Então, o PROCON fez todo esse trabalho para a gente, fez todo esse trabalho para o cidadão e traz ali na íntegra essa pesquisa. É possível até mesmo, Valbert, pesquisar por filtro de produto, de loja, mas o que eu posso antecipar é que existem discrepâncias enormes entre uma loja e outra. O mesmo produto em dois estabelecimentos diferentes chega a ter 300%, 400% de diferença no preço. E quando a gente coloca no final da conta, na ponta da caneta, essa diferença custa, sai caro para o pai. Tá, a sua Maria Liz vai começar a estudar agora no início de fevereiro. Ela tem um ano e quatro meses e a gente resolveu... Ainda é pequenininha, né? É, pequenininha, mas assim, as despesas já são absurdas. Imagina quem está aí na estrada já há 3, 4, 5 anos. É, o filho ali no fundamental, no médio, né, Valbert? A lista é bem extensa. Então, vale o alerta para o pai para pesquisar. Outra informação importante do comércio, Valbert, os lojistas dos centros de Terezina apresentaram um pedido, né, a companhia de trens públicos, né, urbanos aqui de Terezina, a CP, a CMTP, para modificar o horário de funcionamento do metrô. Metrô que atende tão bem ali a população da região sudeste da capital. Está acontecendo um problema seríssimo, Valbert. Os comércios ali, principalmente do shopping da cidade, uma região tão movimentada, né, que tem vários profissionais lá que trazem produtos de muita qualidade, eles fecham por volta de 17 horas, né, 5 horas da tarde. E o último metrô que passa ali na região é 17h10. Então, os comerciantes do centro sofrendo com essa mudança e solicitaram, né, o Sindicato dos Lojistas, não só ali do shopping da cidade, mas de todo aquele comércio ali da região central que atende muito bem a nossa população, é um dos mais tradicionais aqui de Terezina de comércio, para mudar, né, essa situação que infelizmente hoje, fechando às 17h e chegando às 17h10 é impossível ali na região e por isso tem que atrasar ali, sair correndo, né, dos seus comércios, os vendedores, os proprietários de box ali na região do shopping da cidade. Então, essa solicitação foi feita e o indicativo é que mudanças serão feitas para que esse horário seja estendido. O metrô que atende, como eu disse, também a região sudeste ali da capital deve passar por mudanças esse horário nos próximos dias. O que é também, tá, só uma economia boa para quem mora naquela região e trabalha aqui no centro da cidade, não é? Com certeza, além de economia de tempo, também de capital, né, porque o metrô chega rápido da região sudeste. O ônibus, infelizmente, enfrentamos uma crise até hoje gravíssima no transporte, né, não temos ônibus em quantidade e qualidade suficiente para aquela região sudeste e demora muito, né, para chegar lá, tem que percorrer um trecho longo. O metrô não, é rapidinho, 20, 30 minutos já chega até a zona sudeste, então ficou esse alerta aí dos comerciantes à companhia de trens urbanos aqui da capital. Taço Cruz, meu irmão, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, um grande abraço ao nosso amigo de casa e, claro, amanhã voltamos com mais informação aqui no Rota do Dia. Até amanhã, meu irmão, esse é o Taço Cruz, mineirinho!